Começando o dia aqui na sessão de agendas e planners para mostrar para vocês várias opções que estão com um precinho especial na semana do consumidor. Olha a quantidade de modelinhos que temos da Interponte. Tem de bichinhos, como cachorro, gatinho. Olha que fofura. Também tem essas aqui, esses desenhos diferentes de mulher com flor. Vários modelos. As mais basiquinhas, com uma cor só. Tem laranja, amarelo. E olha que legal, estão por R$ 14,90. Temos alguns modelos da DAT que são super lindos. Tem lilás, rosa com vermelho e essa tigrada maravilhosa. E todas acompanham uma caneta executiva de brinde e obviamente estão na promoção por R$ 36,50. O planner argolado da Tilibra também entrou na promoção e está por R$ 94,50. E também tem brindezinho, um bloquinho adesivo. E pessoal, a gente tem muitas opções de agenda executiva da DAC na promoção. E olha que legal. Vem de brinde no pacotinho, uma caneta retrátil super lindona. O planner argolado da Tilibra também entrou na promoção e está por R$ 94,50. E também tem brindezinho, um bloquinho adesivo. E pessoal, a gente tem muitas opções de agenda executiva da DAC na promoção. E olha que legal. Vem de brinde no pacotinho, uma caneta retrátil super lindona. Vem de brinde no pacotinho, um bloquinho adesivo.